Cuida, fauna e flora de Lafões. Educação e sensibilização ambiental. Terças-feiras, 15h, na Lafões FM e depois do Jornal Regional, às 18h, com repetição, aos sábados, às 9h da manhã. Porque quem gosta, cuida com Nuno Campos. Árvores monumentais. 10. Tive conhecimento que, em Nespereira Alta, um eucalipto com características para ser classificado como árvore monumental está para corte. Numa última Assembleia Municipal, existiu uma moção aprovada por unanimidade para tentar impedir este ato. No entanto, cabe ao município fazer o levantamento concelhido deste tipo de património, de modo a defendê-lo através da sua classificação e, o mais rápido possível, ser um regulamento municipal que impeça o abate destas árvores. Presentes na nossa paisagem urbana, rural ou natural, as árvores monumentais desempenham múltiplas funções. Estão relacionadas com aspectos de fruição pessoal e estética e ainda valorizam os espaços onde se encontram. A nível ecológico, conferem a renovação do ar, intervindo ativamente na mitigação do aquecimento global ou como fomento de biodiversidade. Se pensarmos que a única árvore antiga dá abrigo, proteção e alimenta mais duas mil espécies de seres vivos diferentes, como fungos, líquenes, plantas e animais, e que alguns deles vivem aí em exclusividade, então o que aconteceria caso a árvore deixasse de existir? A perda de biodiversidade seria enorme. Mas o que distingue as árvores monumentais das demais? Devido às suas características singulares como o porte ou a idade, ou pelo seu significado histórico, cultural, natural ou paisagístico, as árvores tanto isoladas como em conjuntos arbóreos podem ser classificadas de interesse público e, por isso, protegidas por legislação. Contudo, existem ainda muitas árvores com características monumentais que carecem de classificação, sendo a falta de conhecimento um entrava à sua salvaguarda. Importa dar a conhecer estes autênticos monumentos vivos, para que desta forma possamos proteger, enquanto património arbóreo, de inestimável valor. Todavia, muitas árvores monumentais encontram-se à mercê do abandono, dados vandalismo, muitas vezes por desconhecimento, de podas radicais que desfiguram o seu porte, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência, da fragmentação do habitat pelo isolamento, conflitos com infraestruturas, incêndios desenfriados, pressão urbana ou povoamentos de monoculturas contínuas que têm isolado os últimos redutos de florestas autóctones, de sobreiros, carvalhos ou teixos, que outrora existiam em abundância. Também a propriedade avançada torna estes seres notáveis mais destetíveis à ação de pragas, doenças ou de agentes atmosféricos, contribuindo frequentemente para o aumento da sua fragilidade e consequente diminuição de resiliência e capacidade de defesa. Estas árvores sofrem ainda com excesso de visitação. Para além disso, algumas destas árvores seculares, como as oliveiras, têm despertado grande interesse comercial, levando ao seu arranque massivo do local de origem para a transplantação. Muitas acabam por morrer pelas irrecuperáveis lesões que sofrem. Acontece-se com o carvalho alvarinho, plenamente explorado para a indústria madeireira. Importa reverter esta situação, atuando pela sensibilização e contribuir para a sua classificação e proteção legal. Urge atuar, no terreno, com uma gestão adequada destas árvores, uma vez que se estas se perderem, o papel que desempenham não poderão ser substituídas por outras mais novas. Para além de todos os seus valores, o arvoreiro de interesse público e outras árvores monumentais não classificadas contribuem também para a diferenciação endógena das regiões onde se localizam, constituindo focos de desenvolvimento local, como são disso exemplo alguns projetos que têm timidamente surgido no nosso território, mas em franco desenvolvimento noutros países. A par do seu elevado valor natural, histórico, cultural, paisagístico, as árvores monumentais têm-se assumido enquanto recurso educativo e turístico. Cabe a todos nós reconhecermos este património como nosso e propor árvores para classificação, mesmo sem o consentimento do proprietário, junto do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Cuida, fauna e flora de Lafões. Educação e sensibilização ambiental. Terças-feiras, 15 horas, na Lafões FM e depois do Jornal Regional, às 18 horas, com repetição, aos sábados, às 9 da manhã. Porque quem gosta, cuida com Nuno Campos.